Hey everybody, how have you been? Eu sou a Bianca e aqui é o Inglês de Bolso. Gente, vocês viram que eu cortei o meu cabelo? Ficou bonito? Comenta aqui se ficou bonito, se não ficou, por favor. Obrigada. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai dar uma paradinha nas aulas em apresentar coisas novas, em apresentar funções e a gente vai ver um pouquinho de gramática, tá certo? Por que a gente faz desse jeito? A gente acredita que realmente para aprender um segundo idioma, primeiro você tem que ter contato com ele, assim como foi aprender o nosso primeiro idioma, que é o português. Então, a gente apresentou para vocês como vocês falam de vocês mesmos, como vocês falam da rotina de vocês e também como você fala um pouquinho das outras pessoas. Agora a gente vai dar uma analisada nessa estrutura, olhando um pouquinho para a gramática, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, é um tempo verbal. Então, primeiro, para que existem tempos verbais? Eles estão apresentando a circunstância. Até agora a gente viu falando sobre o nosso dia a dia, falando sobre o dia a dia das pessoas, falando sobre o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente gosta ou não gosta. E isso é o presente. Então, no português a gente diz coisas como eu vou à escola todos os dias, eu trabalho. Isso é o presente, tá? Então, no inglês a gente também tem esse tempo verbal chamado simple present. E é ele que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Bom, para começar a falar sobre o simple present, a gente começa falando sobre a forma infinitiva do verbo. Quem lembra o que é isso, né? Os verbos no português terminam todos com R. Já parou para prestar atenção? Fazer, falar, navegar, curtir, gostar. E no inglês, esse R não existe, então o que existe para eles é o to que vem na frente. Então, a gente tem os verbos to like, to study, to work, to be, tá? Para fazer, então, o presente, a gente precisa de três noções. A gente fala as coisas no afirmativo. Então, eu gosto de rock, eu curto rock. A gente pode falar no negativo. Eu não gosto de beterraba. E a gente pode fazer pergunta. Você gosta do inglês de bolso? Você segue o inglês de bolso? Então, a gente vai olhar para esses três tipos de frases. Começando pelo afirmativo. Para dizer, eu curto rock, eu gosto de rock. Como que a gente vai falar? É muito simples. Vai colocar, I like rock. Não tem segredo. É só pegar a forma do verbo que a gente conhece. Para falar que você gosta, eu vou dizer, You like rock. Nós gostamos. We like rock music. Eles gostam. They like. Certo? Agora, quando chega no he e no she, que é essa terceira pessoa, a pessoa que está fora dessa conversa, dá uma mudadinha, tá? Então, para dizer, ele gosta ou ela gosta, a gente tem que adicionar o S. Essa é a regra. E assim como todas as regras, a gente tem certas exceções que eu vou explicar no final do vídeo. Certo? Então, ele gosta. O Fernando. He likes rock. Ok? Para dizer, ela gosta. She likes rock. É só adicionar o S. Ok? Agora, a negativa. Para a gente dizer, eu não gosto de beterraba, em português é só colocar o não na frente de todos os verbos, né? No inglês isso não vai acontecer. A gente não pode simplesmente dizer, I know like beats. A gente tem que colocar o famoso verbo auxiliar do e juntar com o not. Então, por isso que fica, I do not like beats. Por que que existe esse verbo auxiliar? Ninguém sabe. Aprender é uma questão de fé também. Apenas aceite que ele existe, que não dá para dizer, I know like beats. I don't like beats. Tá certo? Também para dizer, você não gosta, eu vou afirmar. Para afirmar que você não gosta, é ótimo. Para eu negar, eu vou dizer, you don't like, nós não gostamos, we don't like, eles não gostam, they don't like. Certo? Agora, quando é he e she, eu estou falando de uma outra pessoa, fora dessa conversa. Mesma coisa, a gente precisa adicionar o S. Mas não é no like que vai o S dessa vez. Não dá para dizer, he don't likes. Isso não existe. A gente vai colocar, então, no auxiliar do. Então, do vira does. Estão vendo aqui embaixo, do vira does. E a gente botou um E aí no meio. Por quê? Por questões sonoras. Sei lá, tem o E aí, depois do O, mas não é nenhuma regra nova. É a regra de adicionar o S na terceira pessoa. Tá ok? Então, para falar, ela não gosta, ele não gosta, he does not like, she does not like. Aí a gente junta, esse does not vira doesn't. Ok? As perguntas, questions, como fazer perguntas em inglês. No português é bem simples, a gente só muda a entonação. Então, se eu afirmar, você gosta de rock? E mudar a entonação para, você gosta de rock? Eu já fiz uma pergunta, só mudando a maneira como eu disse essa frase. No inglês, isso não acontece apenas. A gente vai mudar também a estrutura. Então, para perguntar, se você gosta de alguma coisa, a gente vai dizer, do you like? Tá? Lembra das perguntas, para descobrir onde a pessoa trabalha, o que ela faz, onde ela mora? A gente já estava usando esse simple present. Então, where do you live? What do you do? Certo? E agora a gente só está vendo mais estruturado. Para perguntar agora para a terceira pessoa, da mesma forma, eu vou adicionar o S no auxiliar do. Então, ela gosta de beterraba? Perguntando sobre a Bianca, ela gosta de beterraba? Does she like beats? E aí você vai responder com a negativa. No, she doesn't. Ela não gosta, você está só dizendo que ela não. para responder qualquer pergunta, você não tem uma fórmula, você pode dizer apenas que sim ou que não, ou você só passa a informação, mas se quiser usar a forma, a forma curtinha de responder, você pode dizer, yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he doesn't. Certo? Bom, aqui estão então as três formas do simple present. Lá no PDF tem, explicando tudo bonitinho, bem esquematizado para vocês. Agora vamos ver as exceções da regra do S. Então, lembrando que a gente põe o S na terceira pessoa, e somente no verbo quando for na afirmativa. Então, she likes rock. Ok? Se eu for colocar na negativa, she doesn't. esse do que virou does, virou porque do termina com o. E todos os verbos que terminarem com o, com alguma vogal, a gente vai colocar o e antes de colocar o S. Tá? Então, a regra básica é, adiciona S, se terminar com o, coloca um e e um S. Outros casos que a gente põe e e S também, se terminar com H. Então, watch, wash, push. todos esses verbos terminam com H, a gente precisa colocar o e e o S para fazer a terceira pessoa. Ok? E tem aquele do Y também, né? Então, o Y tem dois casos. O verbo study, por exemplo, quando for fazer a terceira pessoa, a gente vai escrever study. Você tem que trocar o Y pelo I. Certo? Mas se for fazer a terceira pessoa de play, não precisa. He plays football. Esse play, a gente só põe o S. E por quê? Study, termina em Y, mas antes dele, vem uma consoante, o D. Quando isso acontece, a gente joga fora o Y, coloca o I, e aí adiciona o E e o S. Lembra? Você tem vogal, tem que pôr E e S. Tá? Agora, play. Antes do Y, vem uma vogal, o A. Então, aí não precisa, é só adicionar o S. Lembrando que isso só vai acontecer na afirmativa, né? Porque na negativa, a gente vai sempre usar auxiliar e o verbo volta para a forma normal dele. He doesn't play football. She doesn't study. Tá certo? Bom, gente, a aula de hoje é isso. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí. Vai lá no nosso site, tem o PDF com todas essas explicações. Na nossa página do Face, tem mais links, mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Não esquece de comentar do meu cabelo, porque eu gostei muito dele. Minha cabeleireira arrasa. Se quiser o número dela, me contata, que a gente conversa. Tá certo? Thank you very much. See you. Bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.